Olá, meus queridos, minhas queridas! Sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando a você que nós estamos alternando entre reflexões e respostas às perguntas que foram enviadas quando nós abrimos para a pergunta aqui no YouTube. Então, a pergunta dela diz assim, Olá, André. Como lidar com o passado? Como esquecer? Ou melhor, melhor dizendo, como não ficar tão frustrada? Olha, minha querida, veja bem. Então, é que aqui tem várias coisas. Você começou dizendo uma coisa e terminou dizendo outra. Porque você começou dizendo como lidar com o passado, né? Aí você colocou, como esquecer. Esquecer o passado não tem jeito, certo? Então, vamos pegar essa primeira situação, esse primeiro ímpeto à hora de você escrever a pergunta. Esquecer o passado não tem jeito e ainda bem que não tem como. A gente deveria agradecer. Por quê? Primeiro, porque isso significa que estamos de plena posse das nossas faculdades mentais. Segundo, que se esquecêssemos o passado, no presente viveríamos sempre os mesmos erros cometidos nas situações passadas. Então, não haveria crescimento, não haveria aprendizagem, não haveria evolução. Então, ainda bem que a gente não consegue esquecer. Pelo contrário, a gente é chamado a aprender com aquelas situações. Então, como lidar com o passado, eu vejo que esse é o grande aspecto essencial, fundamental e de primordial importância. Quando eu olho para o meu passado, o que eu vejo? Eu fico remoendo aquela situação passada? Ou eu vejo no meu passado a possibilidade de eu consertar determinadas coisas, de eu perceber determinadas atitudes? Sabe, não só ficar me vitimizando porque a pessoa fez isso comigo, porque foi horroroso. Sim, não estou dizendo que não tenha sido. Eu também vivi situações horrorosas no meu passado, certo? Tanto em termos de relacionamento, quanto em questões de preconceito, de autoaceitação. Então, quanta coisa eu vivi no meu passado. Porém, quando eu olho para tudo aquilo, eu não fico me vitimizando, remoendo. Porque eu fui uma pessoa que sofri preconceito. É muito difícil. Não, espera lá. Eu vou aprender com tudo isso. E agora eu vou celebrar a possibilidade de viver como eu vivo hoje. Então, se eu posso celebrar o que eu vivo hoje, é tendo como comparativo o que foi ontem. Então, nós temos o contraponto dos opostos. Eu costumo chamar de contraponto dos opostos. O que são os contrapontos dos opostos? Ora, eu consigo valorizar a claridade a partir do escuro, fazendo esse contraponto com o escuro. Então, eu consigo valorizar a alegria em comparação com a tristeza. Eu consigo valorizar a vitória em comparação com a derrota. Porque eu sei o quão é ruim ser derrotado, porque isso já aconteceu na minha vida. Então, você começa a fazer esse contraponto. Então, na nossa história, a gente deveria olhar para o nosso passado, não como aquele lugar no qual ficamos ali remoendo situações. Mas a partir do qual eu cresço, amadureço e agora, olhando a minha vida presente, eu posso ter, inclusive, o meu passado como contraponto. Nossa, gente, porque no meu passado, olha, eu sofri por causa disso. Então, por isso que hoje eu valorizo isso e isso. Eu posso usar o passado como um contraponto. E não para ficar me vitimizando e justificando o porquê que eu sou assim hoje. Então, parece que se eu uso o passado só como uma justificativa, uma explicação para legitimar a minha ação do presente, me parece que eu também não mudo. Eu não mudo. Eu sou só um reflexo do meu passado. Então, a minha ação hoje, você tem que aceitar, você tem que me engolir, porque ela é só um reflexo do meu passado. Você entende, gente, a problemática disso? Então, a gente tem que engolir. Não, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou essa pessoa insegura, porque eu já fui traído inúmeras vezes, então você vai ter que me tolerar desse jeito mesmo. Não, espera lá, eu vou ter que tolerar as suas inseguranças, eu vou ter que tolerar as suas paranoias, eu vou ter que tolerar a sua possessividade, o seu desejo de me controlar, de mandar em mim, por causa das coisas do passado? Está entendendo o grande problema da questão? E aí, nós vamos para a segunda parte da sua pergunta, que você começou de um jeito e terminou de outro. Ou, melhor dizendo, como não ficar tão frustrada? Então, aí eu acho que eu já acabei respondendo. Eu não fico tão frustrado olhando para o meu passado, quando eu percebo que, hoje, eu posso estruturar a minha vida. Entende? Gente, olha, aconteceram situações no meu passado que foram terríveis. Foram, as pessoas puxaram o meu tapete, pessoas me decepcionaram, pessoas me enganaram. Mas, hoje, eu estruturo a minha vida. A partir de agora, é isso que verdadeiramente vai importar. Como que eu vou estruturar a minha vida a partir de agora? Então, eu vou ser uma pessoa frustrada, eternamente, ad eternum, por todo o sempre, por causa das frustrações passadas? Eu vou permitir isso na minha vida? Puxa vida, o fato de ter vivido aquela situação já não foi bacana. Então, já não bastasse aquilo, eu vou ficar perpetuando isso no meu dia a dia? Então, aquela situação me frustrou, me decepcionou, sabe? Me deixou super para baixo. E agora, eu perpetuo isso no momento presente? E isso vai se perpetuando, vai se perpetuando. E a tendência é eu ficar reproduzindo isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Pô, isso vai ser realmente produtivo para mim? É isso que eu mereço? É isso que eu quero fazer com a minha vida? Não é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Então, nessa hora, a gente começa a colocar a nossa vida nos conformes, deixar o que é do passado no passado, começar a viver o hoje da nossa história, porque senão também o amanhã vai ser uma mera reprodução do hoje, que por sua vez é uma reprodução do ontem. Por quê? Porque eu sempre fico reproduzindo a mesma coisa. Eu não mudo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que você vai encontrar todas as informações, cursos, o meu site, para você adquirir meus livros, sobre a gravação privada, e-mail. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Tá bom, meus amores? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí